Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Eutobas E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de Sagitário para o mês de abril de 2017 Sem mais enrolação, vamos lá! Sagitário, previsão para o mês de abril de 2017 Você irá gostar do seu trabalho em abril O tempo vai passar agradavelmente rápido E você não vai lhe importar mesmo trabalhando até tarde Apesar disso, Sagitário não deve negligenciar a sua família e amigos mais próximos As pessoas que gostam de si mesmo Não gostam de você que você estabelece um ritmo de trabalho tão elevado Tente relaxar, arranje tempo para um relaxante, um jantar em família Expande o círculo dos seus amigos e conhecidos Assiste um convite para uma festa Dá sempre jeito, tem contatos interessantes de reservar E quem sabe, até pode conhecer sua alma gêmea Convença o seu parceiro ou um amigo e vai até um baile É o evento social do ano e a atmosfera vale realmente a pena Ultimamente, está saudável? Não se descuide Pode ter sérios problemas mais tarde Não se descuide